Música 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 Sabe por que? Peça que esse é o enredo Ela disse a rima dela é cara Só que a rima eu sei que não tem preço Isso tudo sem calor Sua rima não tem preço A minha rima não tem valor Deixa eu falar uma coisa Sabe que a foto escantei Eu não falei que você é horroroso Você é bonitinho, mas quando abre a boca Você fica feio Música Ela pensa que eu sou fraco Fica mais feio que tu Fecha a boca, olha esse papo Eu tô entendendo Pia tá falando bosta Tá desenvolvendo Olha o papo da Bia Ei, não fala na minha vez, irmão Não, relaxa Olha o papo da Bia Sério, é o que você fala com sapatinho Quando eu tava na cruz me mandou direto Me chamando pra batalha me pedindo um beijinho Todo mundo sabe de ser real E cala sua boca, mano Que eu nem sou homem Na batalha eu vou te dar um pau Na moral Na moral Vem, vem assim, ó Puta que pariu Vada esse cara no drill Vada esse cara no drill Vem, vem, vem Uou, 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 uou Uou, uou, uou Vem, 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 vem Vem, final e três, dois, um Beatty, eu já acelerou Mota na bola que você apostou É agora dentro do bia Que na rima você tá de caô Sabe por que que eu sou o Bialand Na bala eu te acabo no instante Mostro que eu sou tu, Pico, Ibrahim Me importa só quem tá atrás do volante Futebol da minha mãe, cê sabe que ela vai ficar na conta de traditória Quando eu disse que você é braia, cê se futeu só ficou pra história Mas deixa eu te dizer uma coisa, agora eu falo entre linha Já que cê é braia, você morreu naquela curva e é hoje, a linha é minha A linha é sua, na verdade agora eu entendo Que em cima do beat, vi que a Bia não manteve o desempenho Sabe por que agora? Eu nem sou o favorito Posso morrer, deixo uma franquia, nove filme E o meu filho menor, e aí? Na moral não é improvisada, minha filha vai ficar pobre Mas vai ter a mãe acordada, vou ensinar uma coisa Agora eu falo ao contrário, posso morrer pobre filho lavando casa Mas eu vou ter um salário Minha mãe também fez isso, só que cê não é oponente O que adianta? Posso tá morto, posso tá morto, mas tô presente Acho que aqui você não entende, sabe por que? Não tem sua sentença, independente de tá vivo ou não O que importa é você tá do lado e a presença Senta presente e se manda improvisada Tipo o pai que foi o nome da certidão E no final só manda a mensada Senta presente pra caralho E acompanha, nunca se coloque num papel de mãe Nunca me coloquei num papel de mãe É que essa é a linha É que o pai da minha subiu e eu fui embora E eu mandei até com ela Acho que agora você não entendeu Na fala não vai além Porque tem muito pai que também representou Pega o salário dela também Você sabe que é engraçado, perante a improvisada Que você travou de uma palavra que não é uma levada Não tem problema, agora eu falo e é o dilema Já que cê tá dando trabalho, dá trabalho pra minha cena Bate pala, bate pala, bate pala, bate pala Vai barilho É isso Batalhaço, batalhaço Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aê, assim ó Isso é batalha do 9, também tem bubepi sa Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Isso é batalha do 9, a gente também tem bubepi sa Vai matar ou vai morrer Vai morrer, ele conseguiu Vai matar o 9, é possível Geraldo 1 É bom ver, bicho A minha filha consegue Se eu vou amassar, é claro que não se assemelhe Amassar é muito pouco o que eu quero fazer com ele Sabe que é foda nesse praça Hoje todo mundo volta feliz e você nem volta pra casa Ela quer fazer comigo? Eu entendi na fala, mano, eu nem sou recebido Agora eu explico, eu sou aliado Calma lá que essas ideias, Bia, porque eu sou casado E daí, eu tô vendo a treinarina E eu prefiro muito mais três vezes a minha mina Em cima do improvisado, põe você e ela de lado Que nos dois eu dou recado É uma vez mandar recado e eu explico pra você Um vem pra mandar recado e outro vem pra fazer E aí, essa que eu tenho que te explicar Calma lá postura, você não vai talaricar E talaricar, isso é sem intriga Talarico humano que enche barriga Você escuta os outros, tudo vem no sapatinho O que adianta você fazer se eu que faço vou sozinho Isso você fala, eu entendi isso Aqui agora, nessa fala Nessa que agora, mano, eu te fude novo Ela diz que faz assim A mina diz que é senta fofo Essa juventude, mano, você que começou com isso, tá?